Quando quiseres falar do teu próximo livro, nossa chanela está aberta para ti, ok? Eu sei, eu sei. Um dia muito grande e sucesso, ok? No dia 5 de setembro, 5 de outubro, entretanto, na Força Aérea, eu também vou estar, faço questão de apoiar este projeto, o Vivo Ler, que tem como objetivo, não é, motivar cada vez mais os jovens para a literatura, é uma proposta do Alberto Satirico, que também tem um livro, Cartas Não Lidas, que eu já comecei a ler, ainda não termina em Alberto, mas já comecei a ler, e claro, nós aqui temos a chanela.